A mulher vai mais ao médico, isso é estatístico, mas nem todas têm esse compromisso consigo mesmas. Precisa aumentar o número de mulheres comparecendo para exames preventivos. E homem? Aí nós deixamos a desejar. Lá vem com esse papinho de novembro azul. O ser humano já conseguiu olhar lá para a Marte, mandar essa tela e tem que dar dedada no homem para ver se tem problema na tal da próstata. Sim, é assim que a medicina funciona, no caso masculino. O Ariel treina cinco vezes por semana. Os exercícios físicos já fazem parte do dia a dia desse bancário preocupado com a saúde. Por isso, além da rotina na academia, ele também mantém uma outra prática, ir ao médico frequentemente. A prática do exercício físico é muito importante para a sua saúde em geral. Mas para você ver se a sua saúde está em dia mesmo, é nada como você procurar um endócrino ou um médico específico para algo que você, de repente, não esteja se sentindo bem ou até mesmo se sinta bem. Mas é bom ter essa prática de rotina, de exames periódicos, para ver se está tudo bem com a saúde. Ele faz acompanhamento com vários especialistas há 15 anos. Cuidar da saúde é o principal foco. Com certeza, o primordial é a saúde. O tabu do atendimento médico masculino é uma realidade. Pensando nisso, muitos profissionais se especializam para cuidar somente dos homens. Como no Instituto do Homem, em Sorocaba, que em um ano atendeu 1.500 pacientes. O atendimento no Instituto do Homem é bem diferente. Quem chega aqui na recepção não espera aqui não. O homem é trazido para cabines individuais como essas daqui. O paciente não encontra com o paciente, o que é muito importante, porque muitos homens têm vergonha. Uma pesquisa online realizada por um hospital americano revelou que 22% dos homens se dizem muito ocupados para procurar atendimento médico. E 21% admitem que têm medo de encontrar alguma doença grave. Mas é justamente a prevenção que pode salvar a vida. O homem tem vivido mais, ele tem realmente alcançado uma longevidade maior e uma qualidade de vida muito maior por causa disso. Então, é um contexto que a gente tem visto realmente bem interessante. Não somente da sociedade aqui do Brasil, mas no mundo todo, um homem realmente mais consciente de si. Outro dado importante é a presença da mulher nessa luta contra a resistência do homem em cuidar da saúde. Mais ou menos uns 15% de todos os nossos atendimentos já é realizado em casais. Então, a mulher, ela tem sido realmente um propulsor, tem sido realmente uma pessoa muito importante para que o homem se decida em procurar ajuda, em realmente fazer o seu diagnóstico. Além de Sorocaba, Santos, São Paulo e São José dos Campos, também contam com o Instituto do Homem. No próximo ano, mais cinco filiais devem ser abertas e dobrar o número de atendimentos. É importante a consciência de cuidar da saúde. O médico lembra ainda que estamos no novembro azul. Mais um motivo para vencer tabus. Nesse novembro azul, é muito importante a gente salientar, a gente frisar a importância da prevenção. Essa palavra prevenção, ela muda completamente a quantidade de anos que o homem vive. E a gente precisa se ocupar com prevenção quando tudo parece funcionar 100%. Eu tenho 20 e poucos anos, o que eu vou xeretar no Instituto do Homem? Cuidar para chegar com 30 e ter saúde, ter prontidão, se precisar, requisitado for, por uma companheira aí. E evitar esse perrengue imenso. Ai, morreu fulano, câncer de pulmão, mas nunca pitou. O que será que foi? Metástase da próstata. Pode dar enraizamento no fígado, espalha da próstata, que é uma glândula pequenininha, mas tem uma importância. Tudo no nosso organismo, cada célula é fundamental. E a próstata, se ela arruina, às vezes dá câncer nos ossos, sofrimento imenso, tudo isso pode ser evitado. Com uma dedada. Ah, tô fora. Mas você prefere morrer, você prefere sentir dor, ter que passar por quimioterapia, passar por radioterapia. Ou uma dedadinha. Coisa de segundo.